Que jogo, hein Fabrício? Um gol importante, você saiu lá de trás e marcou o gol de empate, um gol que deu um fôlego para o Ceará. Tive a felicidade da bola sobrar ali, o Junior pegou muito bem na bola, cobrança de falta, o goleiro não conseguiu segurar o gramado molhado, e eu acreditei e tive a felicidade de concluir. Fico feliz por ter contribuído com a equipe. Você fez o gol do acesso do Ceará para a primeira divisão e o gol da despedida do Ceará no Castelão antes da reforma da Copa. Você está participando bastante em momentos decisivos na vida do Alvinegro. Graças a Deus nos momentos decisivos, Deus está me abençoado. Só quero agradecer a Deus, ao torcedor também que sempre acredita muito em mim, confia. Claro que às vezes a gente acaba pecando, errando. Não é da nossa vontade, mas quem está dentro de campo está sujeito a isso. Eu agradeço a todos e espero continuar dando alegria ao torcedor e retribuindo esse carinho que eles têm pela gente.